Bem-vindos, queridos amigos da Sintonia Criativa! É com uma alegria imensa no coração que hoje dou as boas-vindas a cada um de vocês que se juntam a esta jornada única. Eu sou Marlon Lima, o criador deste espaço que agora compartilhamos, onde a magia da arte e da criatividade se entrelaçam. Inicialmente, este canal nasceu como meu refúgio pessoal, um santuário de momentos épicos e partidas intensas, no universo dos jogos. Mas com o tempo, resolvi criar este espaço virtual para compartilhar vídeos informativos para servir à comunidade, além de dividir com vocês momentos engraçados através de vídeos de humor saudável, para ajudar a elevar a vibe dos amigos inscritos. Profissionalmente sou designer e produtor de projetos audiovisuais, mas também sou escultor e artista plástico, em uma realidade paralela. Então caso tenha dúvidas ou esteja em busca de conselhos no ramo da arte ou do mundo digital, fique à vontade para falar comigo nos comentários. E como forma de agradecimento, frequentemente irei fazer gratuitamente avatares animado para quem for inscrito, falando alguma frase da sua escolha. Basta deixar o pedido nos comentários e combinaremos a imagem que será usada e qual será a sua fala. Sou sinceramente grato por cada inscrição, por cada conexão que estamos construindo e pelo seu tempo de atenção. Vocês são a essência desta sintonia criativa e é com entusiasmo que deixem cumprimentos poéticos o meu muito obrigado. Com carinho e gratidão, Marlon Lima e equipe Sintonia Criativa deseja que você encontre o sucesso que você tanto almeja. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho